Música Se festado, se deramos orta, há muito com o membro do governo Syrah, há que a presidência o primeiro-ministro Tauru Matanruak, onde foi o menazão IKUS, Bama Tebian, Isabel da Costa Ferreira, Nebema Kakoto Is e Aloronsan Urasingualu, Fulamem. Música Se festado, se deramos orta, há todo sentido, condolência, Bama Tebian, e a presidência mete out, entidade Syrah, lhe o membro do governo da nossa organização Syrah, nós nadamos, onde foi o menazão IKUS, Bama Tebian, nos dar sentido agradecimento e ida para Matibian e a contribuição para o povo Timor-Leste. Durante ano, Matibian Isabel da Costa Ferreira sofre moras cancro intestino, no halo ou na tratamento saúde e a clínica hospital Singapura, e a Laurencia, Fulano Abril, Tinarindua, Rua Nuloresingualu, Leuba, mais bela consegue salvar a vida, onde é a Laurencia, Nuloresingualu, Fulanozinho, Tinarine, Matibian, Hacoto Is e na residência. Matibian Isabel da Costa Ferreira, o anfeta José Mateus Ferreira, no Ana Flora de Jesus Ferreira, morres e o município Manofaghi, Mão Alin, Hamutu, Xanuloresintolo. Além de nemos, Matibian Isabel da Costa Ferreira, caben o antigo presidente da República Democrática Timor-Leste, no atual primeiro ministro, Tauru Matanruac, que se Fulano Mayu, Tinarine, Rua Ida, no Matibian, que se Kelenia Caben, no Uang Naintolo. Joan Bosco Dias, benvinda, Ximenis, Ximen.